Gatinha safadinha, você faz eu passar mal Rebolado, envolvente, você é fora do normal Vai daquele jeito lindo, faz que o ponde se envolve Passando a bunda dela na tela do Tik Tok Passando a bunda dela na tela do Tik Tok Passando a bunda dela na tela do Tik Tok O meu kioque vai mandar novinha presta atenção O RP que vai mandar novinha presta atenção Fala DJ Pop, seu vagabundo Senta, 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 senta com pressão Senta, 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 senta com pressão Daquele recoladão, vai mesmo que dá tesão Senta, 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 senta com pressão Senta, senta no cabisão, senta, senta no cabisão Tum, 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 Fala DJ Fox, seu vagabundo Hoje a gente tá te olhando, tá pescando assim pra tudo Pode me ver com a mulher, te bolando esse pum Vai mexendo esse pum Vai mexendo esse pum Vai mexendo esse pum Vai mexendo esse pum Vai mexer no tipo